Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca, era tão bom E ia deslizando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem teu amor vou perder todo mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Uh, baby Não é mais sonho, nada Vem na madrugada Você vem surgindo toda a lua Linda Cabelo curto ao vento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que é que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem teu amor vou perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby